Acelera, acelera! Depois da Avenida Jorge Teixeira, a Prefeitura de Conquista está realizando um recapeamento na Avenida Brasil do Bairro Candeias. As obras na Avenida Brumado também estão avançando e a primeira etapa de requalificação de uma das vias mais importantes da Zona Oeste será entregue ainda no primeiro semestre. Essa obra vai dar uma cara nova para a Avenida Brumado. Vai ficar bom demais! Acelera, acelera, acelera a conquista! Prefeitura de Conquista, governo para pessoas. Acelera, acelera, acelera!